Música Alô moçada Como é que vai a operação? Como é que está o coração do azulão? Vem comigo e não vamos Olha só o que é a sua honra Tá bom? Tá bom? Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Puxa! Um, dois, três, quatro, Viva! Puxa! Um, dois, três, quatro, Viva! Puxa! 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 Amém. 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 A gente fez um jogo de igual pra igual, decidindo o primeiro lugar da chave e estamos aí agora de volta na final. Uma final é diferente de tudo que acontece durante todo o campeonato, né? Acho que a gente tem que levar dessa maneira, uma final é final, é diferente, mas acho que a gente tem que resistir o respeito, né? A gente tem que entrar com o nível de atuação com o pé lá em cima, acelerado mesmo, para poder fazer um grande jogo. A nossa equipe é aqui competitiva, é tentar minimizar os erros, né? Hoje a gente teve um jogo dificílimo, onde a gente saiu atrás do placar, mas aqui nessa quadra eu sempre costumo dizer que não vai ter jogo fácil, né? Dificilmente terá um jogo fácil porque três, quatro gols você tira em dois minutos. Então vai ser um jogo difícil, independente de quem sair na frente, independente de qual que é a distância do placar, tudo se resolve nos cinco minutos finais. Então a gente tem que se preparar bem durante todo o jogo, para que a gente chegue com boas pernas e com o placar, se a gente estiver atrás, não tão atrás, para que a gente possa buscar no final ou segurar essa vantagem no final. Então o que eu espero é de um grande jogo e de um grande espetáculo. Eu acho que o ginásio vai estar lotado mais uma vez e quem poder prestigiar vai sair daqui feliz-aço. Obrigado. Obrigado.